Receita de hoje, espaguete de pupunha ao molho Alfredo de Roma. Receita super saudável, adoro! Olá, bem-vindos ao Claro em Casa! Receita de hoje, espaguete de pupunha ao molho Alfredo de Roma. Bora aprender a fazer? 300 gramos de palmito pupunha fatiadinho. Gente, pode também usar macarrão se preferir, tá? 30 gramos de manteiga, sal e pimenta do reino a gosto, uma xícara de caldo de legumes, o mel é fresco, 300 gramos de parmesão ralado, meio grossinho, tá vendo? E, se quiser, mais uma salsinha para enfeitar. Eu começo, antes de mais nada, refogando com um pouco de azeite. O meu pupunha. Aqui em São Paulo, a gente acha prontinho para comprar assim no mercado, tá? Se não tiver o pupunha, você pode ralar a abobrinha, a cenoura, tudo funciona. Ou, como eu falei, você pode usar macarrão, tá? E eu vou deixar ele, ó, ficar murcho, só com um pouquinho de sal. Hum, receita super saudável, adoro. Vou pôr ele aqui de ladinho, quando ele esquenta, para fazer meu molho. Vocês estão ouvindo o trovão? Vai cair uma chuva aqui. Bom, esse molho, Alfredo, você pode fazer ele de várias maneiras, tá? Com creme de leite, para dar liga com a água do caldo, do cozimento do macarrão. Eu vou usar ele com caldo de legumes, que eu quis fazer ele de uma maneira um pouco mais leve, para vocês aprenderem. Então, eu começo aqui, pondo a minha manteiga, para derreter. A dificuldade desse prato é só acertar o ponto do molho. Vou pôr aqui o queijo. Eu vou deixar ele dar uma derretidinha, colocando no caldo aos pouquinhos, para ele incorporar nesse molho. Tá? Quem gostar, pode colocar também um dentinho de alho, quando derreter a manteiga, para dar um gostinho de alho. Olha só. Estou derretendo, tá vendo? Enquanto isso, meu cupom, está bem macio. Isso aqui me lembra um pouco quando a gente faz o ponto de fondue, que você tem que derreter o... incorporar o vinho no queijo. É um pouco a mesma pegada aqui. Aqui a gente tentou fazer, sabe o que eu estou falando. Quando estiver bem molinho assim já, tá vendo, ó? Tem uma pote lá do ponto. E eu vou incorporando o meu queijo. Olha só que delícia. Esse meu caldo. Aos pouquinhos. Olha só, com o restinho da minha... que sobrou do meu caldo, as três colheres de sopa, eu coloco uma colher de sopa de maizena, para dar liga no meu molho. Olha só. Isso depende do tipo de parmesão que você usar. Eu usei um parmesão que é um pouco mais... lembro um pouco mais da mussarela, ele não é tão seco. Então ele perde a maizena. Se você usar um parmesão, aquele parmejano mesmo, ele vai ligar sozinho. Vou pôr sal por enquanto, só que depois que eu vou provar. Por que eu não vou pôr sal? Porque o queijo é salgado, a manteiga é salgada, o caldo é salgado. Hum, tá ficando incrível, meu amor. Ops. O meu espaguete. Misturar, ó. Hum. Para tudo incorporar. Olha que delícia. Hum. Vou finalizar. Sabe por quê? Com um pouco mais de parmesão. E para quem gostar que nem eu, um pouco de salsinha picada. E o nosso espaguete de pupunha Alfredo de Roma está pronto. Delicioso. Hum. Espaguete de pupunha Alfredo de Roma diretamente do Clara em Casa para a sua casa. Bom apetite. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto